Aprovamos uma moção aqui na Câmara Municipal, referente a um projeto de lei que está no Congresso Nacional, que busca investimentos e uma linha de crédito para as mulheres começarem o seu próprio negócio. Isso é importante, por quê? Porque nós temos milhares de mulheres que querem oportunidades de trabalho, só que ela não tem um investimento inicial. Aqui em Jundia a gente sente muita dificuldade quando a gente leva curso aos bairros para as mulheres empreendedoras e essas mulheres acabam o curso, só que elas não têm condição de começar a trabalhar por conta por falta de equipamento. Vários profissionais não têm condição financeira de começar a trabalhar por conta. Então nós queremos esse crédito, essa linha de financiamento, para que ela possa trabalhar por conta e ter lucro e ter o seu trabalho aí tendo muito sucesso. Legenda Adriana Zanotto